Fala galera, tô aqui com mais um vídeo no canal galera, aqui quem fala é o André, beleza? E galera, eu sei que vocês estão sentindo falta de mim, tá? Rapidinho aqui no início do vídeo eu vou tá explicando o que aconteceu O seguinte, esses dias aí né, eu vou, eu tive alguns probleminhas cara, que eu não vou tá falando sobre Mas também teve um probleminha aqui, não sei se foi no meu celular né, ou no meu gravador galera Mas tipo, eu tava bugando demais, tá ligado? Tava difícil de gravar, mas eu consegui resolver esses problemas galera Então, agora eu tenho pelo menos certeza né, que eu vou tá conseguindo aí voltar a gravar galera Então, tá até que de boa né, então enfim galera, bora pro vídeo Fala galera, tô aqui com mais um vídeo no canal, eu sou o André galera, e no vídeo de hoje eu vou tá né, jogando aqui com vocês Mas não é só jogando aqui, tá? Os Brawl Stars Cara, eu ganhei uns Brawl Stars nesse meio tempo, muito top velho Eu ganhei o seguinte, a Lola Eu não esperaria que eu ganhar, ganharia a Lola né O West aqui, olha, o West eu acho muito da hora O Huffs, que eu não tinha pra quem não sabia E o Lola, cara, o Lola tá E eu já, e eu já né, é como que fala Tipo, eu me esqueci a palavra, mas Eu já upei um pouco aqui deles, eu upei o West Porque eu gosto muito dos Brawl Stars Mas enfim galera, a gente vai jogar com uns 4 hoje que eu ganhei, tá? Então, bora aí começar com a Lola, beleza? Bora lá, vamos no Fute Brawl tá galera, porque é o modo que eu mais gosto Eu nem vi se tava no Fute Brawl Mas bora ver É, que eu no Fute Brawl galera Caraca, eu nunca joguei com a Lola, véi Nem tipo, prazer estar, tá ligado Nossa, muito da hora, mano Ó, infelizmente tá com um bote né, mas Mas, não tem problema Ó, bora lá, bora lá Ela é forte, viu? E olha que ela tá no poder 1 Ó, vamos lá galera, vamos fazer aqui o golzinho Vou, não vou fazer não galera, vou fazer o gol Tá me tirando, pegou velho Aí, pra ir, pra ir Aí galera, aí, pra ir, pra ir Boa mano, boa, boa Acabei ali zoando, disse que nem ia zoar Vamos ver o último dela Caraca velho, o que é isso mano? Se vocês puderem aí me falar o que que é isso velho Vou gravar o cheio Basicamente galera, ganha uma partida Tá GG E aí, bora pra próxima Beleza galera, começou aqui a segunda partidinha Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? É, eu vou tentar aí Tá gravando mais vídeos, beleza? E é isso aí velho E é isso aí, eu vou voltar aí aqui no canal Eu, eu provavelmente vou né Porque eu não tenho certeza absoluta E eu tenho conseguido resolver os problemas né Mas tem tudo pra ser conseguido galera Eu não sei explicar pra vocês como aconteceu esse problema Mas, né Enfim mano, vamos fazer aqui o último gol pra Fiz a partida né E GG mano, GG Bora pra próxima aí velho Vou cortar aqui rapidinho Ó galera, começou aqui a próxima Eu vou parar de jogar com ela Quando a gente cair com o Botster Bot não né, player Não esqueço de falar, ah sé Mas enfim, bora lá, bora lá Só que esse coach aqui é bot não Mas tá jogando bem velho Inclusive até me matou Mas bora lá galera Bora lá, bora lá Que eu tô confiante Que a gente vai tá ganhando essa partida sim, tá? Beleza, bora lá, bora lá Ó, sai aqui essa rosa Tá, mas eu vou te voltar Sabia, sabia Ah velho Esse coach aí Mesmo sendo um bot Cês tá ligando que é um bot É meio que Um jogador da partida Que ele, sei lá Joga muito mal Ele na verdade não é uma pessoa Ele é um bot Muito mal Vamos lá fazer o gol Vou tentar fazer o tabela Vou tentar mitar aqui Ui, será que foi Velho Eu acho que seria aí Do sim Gente, vai ser ali Terendo a parede Não, do sim Terendo a parede Mas eu acho que foi O coach com a ult Não sei Mas enfim, velho Bora voltar lá Acho que Ele já morreu no Jai Então bora fazer o gol Ó, os botes tá aí Ó, vai se machucar Fiz o gol, velho Fiz o gol Fiz o gol Eu acho que tá GG já, galera E já tá GG Até porque, velho Tipo Você nem precisa jogar bem Pra ganhar do bote Tá ligado, galera É só você jogar suave, tá ligado Porque eles tem uma Uma gruta assim Muito estranha, cara Mas enfim Tem vezes que eles até Que ignoram, né Ó, galera Seguinte Vamos jogar aqui A última Wap Note Eu disse que a gente ia parar De jogar com ela Quando Caísse com o play, galera Mas senão o vídeo Vai ficar muito longo, velho Porque já tá com Cinco minutos de vídeo E eu não saí nem Do primeiro Brawler, galera E, né Eu ganhei quatro Brawlers Enfim Só bora continuar aqui, mano Essa vai ser A última partida Beleza, galera Ó, bora lá Bora lá, bora lá Que eu tô ansioso, né Pra testar os outros Brawlers também Enfim Ó, bora lá, bora lá Vai fazer o gol aí Ah, foi Foi, foi, foi Ele morreu, né Os três já aí Mas Pelo menos Fiz um gol Ó, bora lá Bora lá E vai Ah Mas eles já vão fazer o gol, né Então Tá bem suave Já Pronto, mano Enfim, galera É Bora lá O próximo Brawler da lista Vai ser O Vai ser O Vai ser o Lou Aqui, tá, mano Ele tá Poder 2 Né No nível 2 Queria que tivesse no 1 Eu acabei o ponto sem querer Mas Bora aí, né Não vai fazer diferença Eu acho Talvez, né Talvez Provavelmente Só vai aumentar um pouco Do dom dele Mas Tá de boa Ainda O que importa É que vai ajudar a gente A ganhar a partida Olha Vamos faltar aqui A luz Caraca, velho O Lou É muito da hora, mano O Lou É muito da hora E Eu vou A verdade Pra vocês Eu achei Que o Lou Ia ser um dos Últimos Brawlers Que eu ia ganhar No Lou Nesse jogo, velho Sinceramente, velho Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai morrer, mano Amor Mas, enfim, né É Meu time aí Vai fazer o gol Tá bem De boa Um negócio Que eu não tinha percebido, galera É que Tem isso daqui, olha O time azul Fez zero gols E o time vermelho, né Fez zero gols também Porque Aí, ó Todo mundo Ninguém fez gols Eu acho Boa na hora Aquele negócio Porque ele também Informa Que Que a gente Fez gol E Vamos lá Fizemos um gol Fizemos um gol E tá bem suave Por enquanto Tá bem suave Por enquanto Velho Vocês viram A Brawler nova Que se não me engano É a Janet, né Eu achei ela bem da hora Eu achei ela bem da hora Enfim Bora lá Bora lá Galera Eu não sei se vocês Gostam de vídeo Nome, tá Porque esses vídeos Assim Esse vídeo aqui Eu acho que vai ter Uns 17 minutos Enfim Bora lá Fazer o gol Se vocês Gostam de vídeo longo É Não sei se vocês Comentários abaixo Tá Porque Eu vou fazer Mais ou menos Dessa Dessa Mupa Enfim Bora pegar aqui A nossa recompensa Uma caixa grande Será que vem Um novo Brawler Em vídeo Ó galera Avisando uma coisa Se vir Brawler Eu vou deixar Pro próximo vídeo Tá Porque A intenção Era eu gravar Só os Os quatro lá O Huffs O Low É A Lola E O outro Brawler Ali que eu me esqueci Mas Bora lá Moedas Da Ina Mike É Não veio nada Galera Porque Simplesmente Não brilha Ó Já veio o ponto Pra Lola Qual era o outro Brawler Que eu não tinha falado Sobre O Ash Enfim galera Bora continuar Aqui jogando Bora lá Ó Começou Galera Começou Já vou aqui Avançando Vou aqui Avançando Pra já Garantir O nosso Gol Ali Eu sei que Aquele Primo Ali Vai Sei lá Ficar ali Naquela Moita Até porque O cara É um Bote O cara Não tá Fazendo A partida Bora lá Vou Ficar Assim A última Já domina Paralisou Ali Quase Todo mundo Quase Todo mundo Não Não é Todo mundo Ó Boa Mano Fez uma Última Tabela Vi Sim Ó Vamos lá Galera Da próxima Partida A penúltima Partida Com O Low Né Ai Véi Fiquei ali Em silêncio Porque eu já Achei Que ia Encher ali O Brawl Pass Pra gente Conseguir Né Eu não sei como se fala Velho Porque já faz um tempo Aí que eu não jogo Brawl Stars Mas já A gente já ia conseguir Ali Completar O nível Do Brawl Pass Faz um tempo Bora lá Velho Bora lá Ó A gente caiu Com Um Barley A gente caiu Com uma rosa E uma Jessie Velho Ah velho Eu sabia Que será que foi Mas galera Eu espero que vocês Estejam gostando Esse vídeo Se vocês realmente Querem que eu traga Vídeos longos Pro canais Pro canal Né É Digita aí No comentário Pelo menos Tá Tá Lindo Eu não mate Eu caio Vou tocar Ali Que meu amigo Vai Ah Deu pra tocar Pelo menos Deu pra tocar Vamos lá Galera Vamos lá É que eu tô confiando Que não a gente faz Boa Eu não sei Eu não faço A mini Ideia Do por que Esse Barley Veio pra cá Mas enfim Ah Agora É que eu Matar Desce Mesmo Com um pouquinho De vida Eu achei Que eu ia matar A Jessie Mas olha Ela não vai fazer O gol Não Ela não vai fazer O gol Não Eu vou E vou Seguindo A Jessie Vai pra lá Eu vou Pra cá Seguindo Só de ver Aqui Dos ataques Do baile Ah Mano Eu acho Que já Tá Deu Só Deu A Deu Vamos Estar Entre aspas Mas Bora pegar Aqui a bola Galera E eu vou Tentar fazer Um trick Short Dos insanos Vai Vai Tentar fazer A melhor Nossa Se desce Mano E Eu Tentar Vai orar Vai Porque eu Eu ia tentar Fazer uma tabela Extra Que você Imagina Agora Bora Aqui Pera E agora Eu vou Aventando Para o gol Para a Jessie Tentar fazer Esse trick Short Olha Agora Vem Para cá Olha o trick Short Acho que Eu vou Tentar Fazer Galera Ah Galera Não sei Se vocês Entenderam Mas Eu ia Tabelando Essa parede Para depois Tabelar Aqui Nessa parte Do gol Deles Depois Tabelar De novo E ir para o gol Mas Eu acho Que ele Não ia dar Um segundo Acho que Dá Bora Para O próximo Brawler Bora Para o próximo Brawler Enfim Galera O próximo Brawler Vai ser O West Vamos Deixar O Rufus Por último Porque É o cachorro Que eu mais gosto Enfim Velho Velho Eu não Eu nunca Achei Que ia estar Jogando Com o West Para falar A verdade Galera Eu vou Ser Bem Sincera Para vocês Galera Quando Eu ganhei O West Eu fiquei Tipo What Velho Porque Na moral Galera Eu gostei Muito Do West É uma Partida De azarão Mano Partida De azarão Olha Eu não tenho Achei Que era Maior Mas Olha Eu vou Recuperar Aqui HP O problema Foi essa Pena Acertando Eu não Sei Eu acho Que os Botes Sabem Quando Você Tá Com A Mota Mas Eu acho Que Galera Até Porque Galera O Bot Ele Só Joga Mal Mas O Bot Ele Sempre Sabe De Boc Pai Olha Beleza Beleza O Né Esse Braille É isso Um Esco Que Para Para A Gente E Mano Mano Muito A P O West É Muito Bom Cara Tamb É O Também É De Desgatar Aqui As Coisas E Vamos Desgatar Aqui Um Outro Negócio Tá Ó Vamos Lá Você Para Vim Sei Lá Lembra Galera 3 2 1 A Achei Que Poderia De Sei Lá Vim Crow Vé Mas tá bom, galera, bora lá Pra próxima partida, né Eu vou tá jogando aí mais duas E aí, depois a gente vai Com O Grox Knight vai ser aí O último Brawler Ó, bora lá, bora lá, bora lá Ó, mata esse daqui Mata esse daqui Eu gostei muito Do tiro dele, galera Porque, sei lá É satisfatório Tá satisfatório, tá satisfatório Ver ele atirando, galera Não sei se vocês comentaram comigo Mas, né Fizemos o gol, velho Fizemos o gol E, galera, eu acho que Eu acho que esse Boa aí, velho, tá cheio Demais que vai fazer o gol, né Ó, peraí, peraí Obrigado Obrigado por tocar a bola Obrigado, né Bora lá, bora lá Vou soltar aqui a última Caraca, mano Muito da hora, galera Bora fazer aqui uma tabela Só pra O que é isso aí, ó Boi, galera Boi Isso mesmo que você ouviu Boi, mano Beleza, galera Bora ir pra última partida Do Weston Bora pra última partida E o bom, né, galera É que a gente vai tá podendo aí Jogar com eles E tá subindo o troféu aí, né Porque quando você Tá com todos os troféus Alcântios É ficar difícil o papo que Você cair com gente que joga bem, né E tem Mas enfim, né Você pode, inclusive, cair com outra Porque você O que já aconteceu muito De eu já ter caído com Pitbull Fera Já cair com o Emerick Já cair com o Jeff Inclusive, eu acho Mas O Jeff Ele tem certeza Que será real, tá Mas olha Bora lá, bora lá É, galera Fizemos gol aqui Fizemos gol Galera Já está tirando De vídeo Bora agora, né Pro Rufus, velho Bora pro Rufus aí agora Tô ansioso Pra testar ele, né E beleza, galera Ele tá aqui, olha Gosto muito do Rufus, galera Eu gosto muito do Rufus Quando ele lançou, galera Eu queria muito pegar ele, tá Era um dos Brawlers Que eu mais tava Querendo pegar, assim Em consideração, tá Porque é um dos Brawlers Que eu sempre quis pegar aqui Os lendários, tá Pra quem não sabe O único lendário Que eu tenho aqui É a Amber Deixa eu ver onde tá Deixa eu ver onde tá Aqui, olha Tá Poder 4 Com 115 troféus, tá, galera Eu vou tá upando a ela Também depois Mas enfim Sem enrolação aí Bora com o Rufus, né Que eu gosto muito dele, velho Gosto muito dele Galera, assim, velho O Brawl Stars, mano Ele tá Vou falar a verdade pra vocês Que ele tá Ele tá me decepcionando Nesse coisa, assim É Com as atualizações Mas Eu ainda acho que eu Gosto De jogar Eu acho divertido, sim, cara E eu acho que Dá pra gravar Assim ainda, tá ligado Que ainda tem graça, tá ligado Ó Marquei aqui em gol, tá Marquei aqui em gol Mas se vocês Quiserem Tá gravando aí Outros jogos No futuro, né Claro, sim Eu gravo o que vocês Quiserem, hein, galera Eu gravo o que vocês Quiserem Mas, ó Vou gravar aqui Vou Vou por aqui, né Acho maravilhoso Por aqui Ah, né Pode Que eu faço de gol, velho Eu só ia mirar ali no gol Bem rapidinho, tá ligado Eu ia fazer gol, velho Olha, velho O que eu disse pra vocês Eu acho muito pra hora, velho Já que, ó Ele diz quando a gente Marca gol ou não, velho E o pior é que Eu não tinha Pra seguir esse negócio, não Eu não tinha Pra seguir Ah, velho Mas, ó Pelo menos ali O nosso Desconexpositivo Ali fez um gol Pra gente, né Isso, velho Beleza, né Agora, bora Pra Antepenúltima partida, né Eu não sei se essa palavra existe Mas acho que existe, né É, galera Voltamos aqui na partidinha E bora lá, velho Esse vídeo aqui, galera Tá com muito, muito De Galera Eu disse pra vocês Que ia estar longe Esse vídeo, velho Se vocês realmente Querem que eu traga Vídeos no meu Pro canal Deixe aí abaixo Tá Nos comentários Porque Eu realmente agora Posso estar gravando Vídeos aí Com tudo, galera Eu espero que vocês Me entendam aí Sobre os problemas Que Estava acontecendo Tá, galera Gente, espero que vocês Me entendam E agora Vamos lá Vamos lá Vamos esconder aqui Agora Vamos pra cá O que vai saber aqui Na verdade Vai o posto aqui E beleza, galera Eu fiz um Aqui o gol, né Bora pra A penúltima partida Do Rufus, né Vamos Vou tirar aqui O som do jogo Tirei o som do jogo, galera Porque eu acho que Tava fazendo muito barulho Mas enfim, né Ó, bora lá, galera Bora lá, bora lá Ó, galera Eu não sei se vocês Já perceberam Mas fico um pouco zoado É Eu falando com A música do jogo Não sei se vocês Já perceberam Mas enfim, velho Deixa eu matar aqui Essa menina Ó, bora lá, galera Bora lá Já vou fazer aqui O primeiro gol Por quê? Porque eu tô insano, cara Ah, velho Mentira Que ela pegou, mano Ah, velho Mas enfim Bora matar aqui Essa Shelly Ó Ela autou Mas não tem problema Ó, vou fazer aqui O gol de qualquer jeito, mano Boa, galera Eu disse pra vocês Que eu ia fazer De qualquer jeito Esse gol, mano Mas olha Bora lá, bora lá, bora lá Já vou soltar aqui O ult pra sair destruindo Não tem problema Que eu morra Porque Porque, né, cara Porque não tem problema Que eu morra Porque Meus amigos Já tava lá no final Pra fazer o gol, mano Mas enfim, galera Bora aí Pra última partida Aqui do vídeo, né E com o Rufus também Pra gente encerrar aí Dos Brawlers Que a gente jogou Nesse vídeo Dos Brawlers Que eu ganhei No caso, né Bora lá, galera Bora lá, bora lá Já mata esse Rick aqui Essa rosa aqui Que tá irritando também Já bora jogar ali O ult no 8-bit Ó, beleza Beleza E galera O que eu não sabia É que o Rufus Nem tem Tanta vida, galera Eu achava Que ele tinha mais Mas deve ser Porque Ele tá no nível 1, né Aí quanto mais Nível Eu pego nele, né Mas ele vai Criando vida Assim, né Entre aspas Mas bora lá Ó, beleza Já fiz o gol Aí, mano Primeiro gol Aqui da nossa Última partida Agora Só bora aqui, ó Pega aí Já dá ult Beleza Tá tudo suave Agora Aqui, olha Mata esse 8-bit, né E olha Espera aqui, né Espera os resultados Espera eles morrerem E bora lá, galera Agora é só E espera ainda não Espera ainda não Ai, mano Quase que vai fazer o gol Véi Quase que vai fazer o gol O problema é que Esse rico aí, mano Esse rico, véi Esse rico, mano Ele lutou, véi Ele lutou, galera Ele lutou, mano Não sei quantas vezes Eu já falei Ele lutou, mano Mas enfim Bora aqui, né Jogar ult E galera GG, né GG, galera Então, galera Eu já Tô muito feliz, tá De ter subido Esses troféus Aqui Nesses braços Que eu ganhei, tá É, galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Já deixa aí Seu like Pra E se inscreve Também no canal Se você quiser Tá me ajudando Comenta aí Nos comentários Do que você achou Esse vídeo E é isso, galera Valeu Falou E fui Tchau